Olá, saudações a todos. Eu sou o professor Charles Camilo. Nessa aula, nós vamos destacar a revolta conhecida como Balaiada, que ocorreu lá na província do Maranhão entre os anos de 1838 a 1841. A Balaiada recebeu esse nome por conta justamente que grande parte da população pobre envolvida no conflito possuía a ocupação de fabricar grandes cestos de palha. Esses cestos são popularmente conhecidos pelo termo balaio. Nós temos também a participação dos vaqueios e também dos escravizados. Então, foi uma rebelião de cunho inteiramente popular, sem a participação da elite ali por trás dos esquemas. Então, agora nós vamos entender quais foram as principais causas que levaram à eclosão desta revolta popular. A primeira causa está ligada justamente à pobreza. Então, nesse sentido, dentro da província do Maranhão, existia uma grande pobreza por parte da população. E essa população estava insatisfeita com os mandos e desmandos dos grandes fazendeiros. E sabemos que, nessa época do Império, não existia, digamos assim, uma participação política por parte do povo. Tanto políticos do Partido Liberal quanto políticos do Partido Conservador defendiam apenas os interesses das elites. A situação política dentro do Maranhão estava organizada em grupos antagônicos. De um lado, nós temos os bentivis, que eram liberais que apoiaram indiretamente os balaios no início da revolta. E, do outro lado, nós temos os cabanos, que eram conservadores que estiveram contra os balaios. A população pobre começou a se organizar de forma que eles conseguiram tomar o controle, certamente, de algumas áreas ali da província do Maranhão. Então, certamente, a situação ficou insustentável por conta justamente dessa briga política e, principalmente, por conta da queda do preço do algodão, que era o principal produto da província do Maranhão. Tivemos várias figuras que se destacaram, só que, no fim das contas, elas não conseguiram vencer o exército imperial, que era muito mais organizado e reprimiu essa revolta com uma dura violência. Só que o principal líder da balaiada foi o vaqueiro Raimundo Gomes. Então, o Raimundo Gomes, em 1838, invade a cadeia da Vila da Manga para libertar o seu irmão, que havia sido preso injustamente. Juntamente, juntamente com o seu irmão, ele libertou todos os prisioneiros e, inclusive, ele conseguiu ter acesso à reserva de armamento da prisão e ele roubou todas as armas e munições. Paralelamente, o artesão e fabricante de balaios, o Manuel dos Anjos Ferreira, um soldado que havia violentado uma das suas filhas. Ele organiza uma equipe, um bando armado e começa a atacar as vilas e as fazendas da região. Logo depois, esses líderes se unem e formam uma única frente de batalha, ou seja, o Manuel dos Anjos se une com Raimundo Gomes e, com isso, eles criam uma coluna de batalha. Logo depois, eles se agrupam e se unem com o terceiro comandante, o negro Cosme Bento das Chagas, um quilombola e chefe militar de aproximadamente três mulheres. Os três líderes, Raimundo Gomes, Manuel dos Anjos Ferreira e Cosme Bento das Chagas, eles se unem e começam uma guerra de guerrilhas dentro da província do Maranhão. Em 1839, após um período de vitórias, eles acabaram dominando algumas vilas, como, por exemplo, a vila de Caxias e a vila de Vargem Grande. Logo depois que eles dominaram essas vilas, eles criaram uma espécie de governo revolucionário, uma junta provisória. No fim das contas, ficam ali apenas os homens de Raimundo Gomes. O governo imperial chama Luiz Alves de Lime Silva, aquele que futuramente viraria o Visconde e Duque de Caxias. Então, Luiz Alves de Lime Silva, ele chega na região com o objetivo de pacificar. Se bem que esse termo pacificar, apesar da história convencional de usar, ele não pacificou, digamos assim, né? Ele chegou com tudo, chegou chegando, tirou porrada e bomba e conseguiu derrotar o Raimundo Gomes, no qual o Raimundo Gomes ficou cercado e isolado. Então, como ele não tinha como se defender, ele acabou entregando a vila de Caxias às tropas imperiais. Enquanto isso, lá na corte Rio de Janeiro, Dom Pedro II, ele havia sido coroado como imperador do Brasil. Ele resolve anistiar os rebeldes que se entregarem. 2.500 balaios se rendem com o objetivo de receber o perdão imperial. No ano de 1841, o Cosmo e Bento, ele foi capturado e enforcado. O Raimundo Gomes, ele foi expulso da província e ele morre durante o caminho para São Paulo. O Luiz Alves de Lime Silva, nessa época, em 1841, ele recebeu o título de barão por conta dele ter reprimido esta revolta popular. E com isso, termina a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Procurem ser simples, objetivo e eficaz. E até o próximo episódio. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho